Fala galera mais um vídeo de dica, hoje estou com essa ASUS, é uma Prime A320M-K, a versão de BIOS que ela está é essa versão 5604 e eu estou com o Ryzen 5700G, ela está com o Ryzen Pro 1700 e uma plaquinha de vídeo para eu poder fazer, eu quero fazer a atualização de BIOS, então eu vou ensinar vocês o que vocês vão fazer. Vou colocar o pendrive que eu uso aqui para usar, fazer a instalação do Windows, então vamos lá, suporte ASUS PRIME A320, A320, já achou ali, vou pegar a versão da BR, aceitar, software, aqui Drivers Software, BIOS Frameware, a última BIOS aqui é de 13 de maio, é a 6042, eu vou baixar a última direto, vou copiar para o pendrive, um monte de arquivo aqui, mas ele vai localizar só o arquivo correto, tá, vou copiar do pendrive, agora vamos aqui dar uma olhada no suporte, ó, suporte a CPU, BIOS, ó, que eu tinha aqui a 53, ó, 5205, então vai até a segunda geração aquela BIOS, mais ou menos, para a terceira geração, quarta geração, né, na verdade terceira, na verdade a BIOS que está aqui, acho que suporta até a terceira, tá, mas enfim, vamos lá, fazer a atualização, lembrando que se a máquina estiver congelando, travando, não mexa com a atualização até verificar, tá, galera, vamos aqui então em Advance, a gente vai vir aqui a i2, aze flash 3, vou mandar ali buscar no pendrive, ó, next, e o arquivo está aqui ó, yes, começou a processar o arquivo é porque deu certo, ter paciência, tá, aqui eu tô com Ryzen 1700, BIOS é 50, ele marca ali a BIOS que tava, tá, ó, 5604, nós vamos colocar 6042, tá, então quando eu terminar, eu vou já colocar o Ryzen, 5, isso aqui eu tenho ele aqui ó, tá, aí eu vou usar o próprio vídeo integrado, né, claro, nesse caso tanto faz também, se eu quiser manter a placa de vídeo, de qualquer forma o processador só vai subir se a BIOS estiver atualizada, né. tá, 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 tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Update feito com sucesso, vamos aguardar ele realmente colocar a BIOS com sucesso. Ele ainda não fixou na BIOS, então vamos aguardar. Marta F1, agora ele entra na BIOS, está vendo? Está vendo? 60,42. Agora nós vamos cortar a energia, vou tirar a platinha de vídeo. Galera, eu não sei, não tenho conhecimento para atualizar a BIOS com essa placa sem estar precisando de imagem, tá? Não tenho. Agora eu vou colocar os 5 assentos GE. Vamos fazer a temperatura para mostrar um pouquinho alta, porque eu não fixei o cooler. Galera, agora que eu coloquei o 5700G, vamos ligar. Mas ele demora um pouquinho para dar imagem, tá? Vamos entrar na BIOS, espero que ele vai... Não, beleza. Opa, deu imagem. E 5700G, galera. Tá? Então, processador... Pode colocar IES aqui, acho que é do TPM2, né? Não sei se essa placa tem de suporte, pode ser que ativou. Então, vamos lá. Galera, uma dica legal, você pode atualizar a BIOS, independentemente se for colocar o 5700G, tá? Isso aí é indiferente, tá bom? Não tem nenhum problema, não, tá? Mas, ó... O Windows já reconheceu, tá? Então tá aí, galera. Mais um vídeo de dica. Clica no C, compartilha e inscreva-se no nosso canal. Valeu! Tchau!